Rapidinho ó, nesse vídeo, 3 códigos escondidos, as 3 primeiras pessoas que acharem esse código e mandarem pra mim no Instagram ArrobaCachorro1337, cada uma irá ganhar um passo da Operação Reptite, que está custando aí 90 reais, eu sei que está caro, então estou fazendo isso pra ajudar vocês Quero ver geral, assistindo o vídeo até o final, com atenção, procurando esse código, boa sorte Esse vídeo é sobre eu e alguns jogadores do meu time, supostamente termos telado a livestream do Saulo e do Chevy durante a MD3, valendo cerca de 800 reais Alguns de vocês talvez não estejam entendendo nada, mas eu vou resumir Basicamente, o Chevy montou um time com o Saulo e eles me desafiaram a jogar uma MD3 na Gamers Club valendo 100 subs Ou seja, se meu time ganhasse, eles dois juntos teriam que me pagar 100 subs Se eles ganhassem, eu teria que pagar esses 100 subs, 50 pra cada O meu time era composto por mim, óbvio Felipeira, Polex, Perri e Rafão, era uma disputa equilibrada O primeiro mapa, Dust, foi acirradíssimo Enfim, Amirage, após a partida, eu fui ver como foi na visão deles e me deparei com algo muito, muito chato Acusações de muitas pessoas do chat do Saulo que estavam dizendo que eu ou alguém do meu time estava ali telando a live do Saulo, pegando informações O pior, eles estavam fazendo essas acusações com embasamento nenhum E eu vou estar mostrando aí pra vocês toda a minha visão dessa partida Eu quero que vocês opinem, eu estava telando ou não Vocês acham que eu seria otário e babaca a esse ponto de tirar dinheiro de dois amigos da maneira mais sacana possível? Você que faz esse tipo de comentário, pô, tem a noção, cara Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Fiquem com a partida aí e cada um tira a sua própria conclusão Comentem aí no final CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Teste skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Use o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda Eita poxa, o cara tá louco aqui Sai fora, cowboy, cowboy gaúcho Eita, 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 brasileiros Ram, ram, ram Ó o Bolsonaro, ó o Bolsonaro Calma, calma, calma São dois do Bolsonaro, dois do Bolsonaro F Um tomou, um tomou Eu tenho, eu tenho Eu quero três dominar no fundo Tá ligado, um B e um meio É isso, três dominar no fundo, um B e um meio Eu vou B, eu vou B Tem nada, tem nada Varanda B, 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 tem vários B, vários B, time 2 É B, é B meu Varanda, varanda Varanda base, atrás, 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 atrás Vou pegar varanda Peguei, peguei É B, eu tenho bang pra abrir B Eu tenho bang pra abrir B Banga bomba Banga bomba Banga, 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 banga Esquece! Esquece! Eu vou B esse round porque eu tô com respawnzinho, tá? Banga bomba Tô nem... Tem um meio, galera Flashbang! Ele morre Consegue, tá? Foi boa, foi boa Foi boa Tem um meio Os dois B, entrou meio Tô indo, tô indo, bora lá Maratei, maratei Mais um B Tomou Você que tomou, né, Junior? Carro, carro Ele tem a flashbang Banga, 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 banga Todos B, todos B, todos B, todos B Carrocha Não Carrocha Carrocha Ah Jogou muito WTF Tem um meio aqui Vai B lá então Tem um granada no fundo Vai chegar no meio Banda, vocês vão mostrar uma varanda Humana É só o meteiro É pra eu ir ao... Ó, pangou fundo Peguei Ai, mano Os caras salvou Três fundos Três fundos Tira, cara Tira, cara Tira Ai, timing do caralho Eu vou... Eu vou ficar escondido aqui Tem dentro do bomb Rampa Jogou Tem fundo, 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 fundo Banga, 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 banga Banga, 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 banga Banga, 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 banga Não tem, não tem, não tem Eu bango, eu bango, eu bango E flash Perri na branca Nada, fundo, nada, fundo Nada, 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 nada Aqui Aqui Banguei uma rinatinha, cara Tá carro, carro, carro Tá carro Vai morrer o carro agora na galinha Sai o porta, sai o porta Sai o porta Passou o pano Passou o pano Passou o pano Passou o pano Moleque, foi lá uma bug bem perfeita Pra eu passar a Sturba Não vai cegar a rinca Aquela parede lá Dropei, dropei Dropei, dropei Vou bangar, mas não vai cegar não Ah, foi eu aqui no fundo da louca Lá não, vou ficar bom Banguei uma lá no fundo Quer pé aqui? Que tipo no pano Meio, 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 meio Meio Escuro baixo Tô me ouvindo Não, não Relaxa, relaxa Pode ser a varanda Galera, pra ficar dois ali no meio Parada aparece Ué, foi o moleque que você falou, viado Pode te ajudar? Peguei outra varanda Baranda 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 Fica tranquilo, fica tranquilo, tem fundo, tem fundo, muito fundo galera, muito fundo, muito fundo Cheguei um fundo, deve ter um, eu acho que tem escuro, tem escuro eu acho Tem fundo, tem fundo Faça um bunker, faça um bunker, sai dai Mas eles estão fechados, a gente fechou eles A gente fechou os caras Na bunker, tá Dois meio, entrou dois meio Eu vou apostar que é fundo Bunker 1, menos 80 Fica cara, fica cara Se eles passarem bomba eu pego Não vou alcançar Peguei uma pra cima Isso aí, pera um bunker Vai rir Boa Tomei Janela, janela, tem janela Vamos fazer um avanço do baranda aí, polex e felipe ruxa a baranda, tá ligado? O Rafão e Perri, vocês vão puxar a baranda pelo escuro baixo Eu vou fundo, eu vou fundo não Eu vou varanda pelo colete Eu vou Eu vou fundo, eu vou fundo não Eu vou varanda pelo colete Que smokeinha safada, tá ligado? Tá bom Tá bom Calma, calma Tem bang varanda, alguém? Tem Tenho Eu vou negociar Ah, tem inilba, tem inilba Vou bangar uma Dois Parando com vocês, vou matar agora que você vai parar agora Entrei base Boa Oxi, morreu aonde? É no meu lado, velho Pode pular, polex Pulei A gente vai fazer um varanda e fundo sincronizado Então o Perri, o polex e o Liso Que são os que a gente faz Vocês vão varanda Não, os primeiros vão varanda E aí eu e o Rafão vão ao fundo Um pouco mais atrasado É, eu vou usar muito Perri, era varanda pro mundo Paguei, já vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tem meio Tem carro, tem carro Olha, mano Foi normal, Felipe Miado Ah não, pegou, pegou, pegou Vou pegar uma alta, vou pegar uma alta Pode desmontar aqui, pode desmontar aqui Acho que tava dando pé, tá? Quanto colas eu tenho? Não, ele não volta Ele flashbang é aquelas coisas Flashbang out Ele carrega, cara, relaxa Ele clicou, ele clicou lá Ele clicou agora Mano, nós vai comer varanda E eu quero só o perrifundo Eu tô testando ela ainda Caiu, ela caiu Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Rafão é muito louco Ele bangou, ele não queria virar pra não tomar bala Puxa a palaço, pulegui Puxa a palaço, puxa a palaço Você pega uma autoab, Rion Olha o que eu comprei Ah, eu não vi que eu peguei Eu esqueci desse droga Tá louco, eu vou até aqui mesmo P, isso ataca quando eu falar Nossa Ai, ai, meio, droga Puxa a cabeça, mané Ai, meio Mano, acho que eles não daram o meio da mirente Não sei Pulo B, pulo B Tem um meio só Bomba B, bomba B Plantano, 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 plantano B Combra? Eu ganhei a última bomba errada Tá perdo, tá perdo É ali ainda Meio que deu o que tinha Jogou muito, Vian Não Aham Quer AK? Pode ser Raffão, você quer pé em cima do bombe? Naquela caixa lá? Não Olha a palaço, Alex Não tem caberna Tem caberna Tem caberna Não tem caberna Consegue olhar aí, Raffão? Tô olhando, tô olhando Olha aí Mano Tem B, tem B, tem B Tem B, tem B É B, é B, é B É B, é B, é B, é B, é B É B, é B, é B, é B, é B, é B Mano, que 10 testes foram esses? Confia, cara Jogou muito, véi Ai Cala lá, cala ali Esse daí Mano Mano, eu jogo muito. Tem um scout meio, scout meio. Tem outro meio. Ah, entendiado. Carroça? Tem B. Ah, é, tem B. Meu Deus, Capitão. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um B. Mercado, detendo, mercado, detendo, mercado. Mercado, mercado. Aí eu trollei. Boa, valeu, valeu, valeu. Ah, esse vulgo liso tava vendo 70, velho. Eu tomei... O foda é que... Eu tinha o quê? Tentava pra ganhar de scout. Dava pra ganhar isso aqui. O foda é que passou van. O problema é dois scouts ali. Noé, a gente combinou bom, mas saiu com as coisas. Exato. Ali o Noel tinha que ter olhado. O time chegasse. Não, mas eu tinha chegado. O foda foi o cara que... Cego. Quem montou o Liguita? Eu, 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 eu. Palácio, 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 Palácio. Subi no general, subi no general. Tá esse palácio. Tá esse palácio. Ligue a minha, ligue a minha. Subiu não, subiu não. Subiu não. Cavernal, Cavernal, Cavernal. Ó, ó. Vou dar a cara pra lá. Entendeu? Vamos jogar jogo, vamos entrar. Vamos fazer isso aqui, ó. Meia compra, meia compra e isso aqui, ó. A terra da gente é horrível, velho. É. É porque joga todo mundo com medo. Que modo, dog? Mano, não sei, velho. Eu acho que eu não falo, hein. Opa, Cavernal. Vou esmocar. Eu vou... Ah, eu peguei. Puxa Cavernal. Puxa Cavernal. Puxa Cavernal. Puxa Cavernal. Que isso, velho. Confia, velho. É isso aí, galera. Eu vou conferir se é verdade. Todo jeito que ela tá matando. É, relaxa, velho. É, me dá o que eu faço com o meio. Eu faço, eu faço. Já fiz. Fazer smoke em janela. Vamos botar pra B um meio aí. Smoke em janela não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos cair. Puxa Cavernal. 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 Não, não. É isso aí. Puxa Cavernal. Puxa Cavernal. Mas quando tiver ele não tomar. Então temos que jogar. Ah pro, cê nem aqui Felipe. Relaxa. Ele ficou, ó. O Alex jogou demais, mano. Essa capa é séria. Puxa Cavernal. Tira, um, colex. Você é louco. Ai, Felipe, tô igual. Olha aí, Felipe. Eu tô nem aí velho. Tomei pra porra. Cara pra clippar esse mano. Pê, galera. Pê, galera. Outro A no shield. Mas não faz de início, tá? 1,46. É, espera um pouquinho assim. Meu Deus, que a gente tá pra lá. Tá. Nossa, meu CS lagou. Aqui também. Tem aqui, tá? Aqui é o comando? Ele já viu. É... Log o quê? Vamos juntar a pinha, nóis já. Só o que é esse comando? Ai, mano, chefe. Tá lá na... Tá difícil. Você é bichinho, velho? Porra. Nossa senhora, tá... Boa, porra. Guys, vamos fazer... Presta atenção, presta atenção. Todo mundo dropa bang no chão. Só que na... É, dropa bang. Aí, tipo, um vai fazer assim com o bang, só que a gente vai entrar palácio, tá ligado? Os caras vão achar que a gente vai entrar ali. Tem que ser... Boa, boa, boa. Tem palácio e uma fã. Eu faço as flashs, eu faço as flashs. Eu faço as flashs. Ué, mas não é pra dropar as flashs, cara. Dropa as flashs aqui, dropa as flashs aqui. Eu dropei uma ali na frente. Vem palácio no chão, vem palácio no chão, vem palácio no chão. Todo mundo faz a bang, conta até cinco e entra. Banguei uma. Banguei outra. Banguei outra. Salve, Doug, seis meses. Banguei outra. Agora volto, o ISM. Ah, eu vou bangar outra. Vou bangar outra, vou bangar outra. É isso, vai. Não tem, não tem, não tem. Um, dois, três, quatro. Nossa, moleque. O cara guardou uma patrola. Tô aqui, chefe, tô aqui, fica escondido. Tô aqui, chefe, tô aqui. Rapaz, tô muito bom. Nossa, eu empinei todos os tiros. Eu amo muito esse Ryan. Eu tenho que reverso. Vai tomar tefe. Paca, 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 vinga. Paca, vinga. Pode vingar, quem não vingar não é amigo. Quem não vingar não é amigo. Pega, pega, pega de magra. Cobra na ideia. Cobra na ideia. Tem, tem, tem. Vamos lá, pega. Ô, tem que vir comigo, Palácio? Sim. No Steel, no Steel. Galera, eu vou fazer aquele... Eu vou pegar um aqui, o Cabecinho, o Jungle, tá? Segura um pouco até lá. É no Steel, bem. Vamos só marcar. Ô, acho que eu rushou o Palácio. Ai, filha da mãe. Vamos colocar uma música no 10 de bomba? Bora, 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 bora fechar, guys. Como assim? E o que é? Qual é que ficou? Nossa. Tá bonita, tá ferrido. Valeu. Tá bonita, tá ferrido. Rato miado. Rato miadaço, rato miadaço. Liga também, miadaço. Tá bico. Ué. Mano, que gira, gira. Ué. Aê, cara. Jogou demais. É nóis, velho. Mano, jogaram muito. Sabe o que eu percebi, viado? Os caras se perderam, mano, sempre no TEC, tá ligado? Pode ver, as duas partidas. A gente jogou muito TEC e no CT deles eles começaram a fazer ponto. Só que aí também a vantagem do nosso TEC já tinha sido, tipo, a vantagem do nosso CT já tinha sido muito maior já. Tio, foi jogaço, foi jogaço, foi jogaço. Tio, foi jogaço, 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 foi joga